O termo mais correto para caracterizar a pessoa que nasce com alguma desidência ou que adquire a pessoa com desidência, porque a pessoa vem antes da sua desidência. Eu sempre preferi que me chamassem de persistente, porque não é afronta, é só uma característica na melhor condição para mim. Eu não estou condicionada a ter alguma coisa, eu simplesmente tenho a desidência da idade para mim, a amaldade, não é algo que me veio por acidente, não existe acidente, a atingir 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 no meu corpo. E não é por isso que eu sou uma pessoa mais ou menos, eu vou líder, mas eu sou uma pessoa e só cumprir a tua própria maneira, eu vou fazer essa programação normal. E a pessoa tendo que ir lá dentro e aiias na parede estar em cada protagonismo, e eu vou dar para posso fazer eles, para você conversar a atingir a atingir a atingir a atingir a atingir a atingir. E se estamos aqui e não aprendemos conosco, de que diante estamos aqui? A deficiência não é o mal, é simplesmente o caráterista. Qualquer um pode nascer com um deficiência ou ficar com algum deficiência. Tudo bem ou tudo mal, vem do que você faz com o que você tem. O que você tem é o que você tem, não importa. Agora, o que você faz com o que você tem é o que vai definir se o que você tem é bom ou se o que você tem é ruim. É o longo do que você tem, é até muito feliz. E você, tem alguma dica, né? Deixe, gente.